Não sou um mês ou um azar O cérebro quer tomar um tubo colhado E sento estando e volto a cantar Quase não se traz para mim E por isso é o fim do meu modo É sempre cheio de muito lento Acordar esse vento no fundo Ei que o fim erratinho Entender o meu amor Eu só de prajo Eu só de prajo Eu só de prajo Eu sou um mal Eu só de prajo Eu só de prajo Eu crio Como eu não há senso, eu não vou passar Eu não tento um minho de casa, eu não sou uma colina, não sou uma erva Me avicinou sempre de tudo agora, quase bem que eu estinto. A dor e dor se nunca eu iria, a minha vida e a minha vida só que eu sei. A sangue não era um canto lá, se forse não era uma lei. E na verdade, por favor, você vai estar, todos aqueles corpos de rastrovação. Por mim, se lhe faltar é a minha alma É uma casa só É uma estância minha segurada Mas não, eu não vou não ser só 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 Obrigado.